Louvado e engrandecido, em nome do Senhor Jesus, eita glória, sua vitória. Olá povo de Deus, olá gente amiga, que a graça do Eterno Todo-Poderoso venha estar reinando da sua vida nesta manhã de segunda-feira, ainda nesta manhã. Estamos firmes na montanha em oração, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, buscando a sua face, adorando-o nesta manhã, porque nos deu essa oportunidade de vida, que estamos agradecendo e aproveitando também, orando por você, pelo teu lar e a tua família. E você que está aqui nesta manhã, que vai ver esse vídeo mais tarde, aqui no Brasil, fora do Brasil, escuta aqui o que eu tenho para dizer para você. Talvez alguém vai falar assim, mas isso é palavra de morte. Não, é palavra de vida, porque é palavra de vida eterna. Bíblia Sagrada, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8, diz assim, Aleluias! Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, porque agora a coroa da justiça me está aguardada, me está aguardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos os que amam a sua vinda. Ah, mas isso é versículo de morte? Ah, e quando a pessoa falece? Não, estou falando um versículo de vida. Porque se fosse de morte, eu podia te levar no livro de Apocalipse, capítulo 20 e versículo 15, que diz assim, aquele que não foi achado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Mas estou dizendo uma palavra que o nosso irmão Paulo, o missionário apóstolo Paulo, afirmou. Ele fez a obra do Senhor, foi um perseguidor, foi um matador, mas no final das contas, ele aceitou Jesus, teve aquele grande encontro no caminho para Damasco, foi perseguido, foi açoitado, até mesmo morto. Mas no final da carreira dele, ele declarou este versículo. Será que você está preparado para dizer isso? Será que nós estamos preparados para dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E no versículo 8, ele afirma ainda, desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua verdade e amam a sua vinda. Estamos, queridos, aproximando do final. Nós já estamos no final. Quantas pessoas já não falam na vinda de Jesus? E uma coisa tão gostosa de se falar, não tem coisa mais gostosa que falar na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo afirmou que a coroa dele já estava. Sabe o que se chama isso? Certeza. E eu gostaria que você tivesse essa certeza da vida eterna. E ele diz mais ainda, portanto, se já crucificado com Cristo, já ressuscitaste, busquei as coisas que saem de cima. Não busque as coisas aqui de baixo. O que vai perecer, não estou contra a riqueza. Mas o que você tem hoje, terrenalmente, vai ficar. Mas o mais importante, o que você tem, você crente, aceitou Jesus, está na presença de Deus, servindo a Ele, algo melhor está te esperando, está nos esperando que a coroa incorruptível, que o ladrão, que o salteador, que o bandido não vai roubar. Porque a Bíblia diz que lá não entrará o ladrão. O ladrão não passará pela porta. Só vai entrar o purificado, o lavado e o remido do sangue do cordeiro. Parem de ficar brigando pelo terrenal. Parem de ficar se gladiando pelo que vai ficar, pelo que vai queimar, que vai passar pelo fogo, que a Bíblia fala que não vai sobrar nem raiz, nem ramo. Mas faça como Paulo, que a coroa de vida já estava guardada. Essa é palavra de vida. É uma palavra que o meu coração enche de gozo. E eu creio que o teu coração também vai se encher de gozo ao ouvir, ao escutar, ao assistir esse vídeo. E eu creio que se você estava pensando em parar, não pare. A Bíblia fala, levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o vosso descanso. Deus falou para Daniel, Daniel, tu vai até os fins e habitarás na tua própria sorte, no tempo dos fins, na casa do Senhor. Querido, nesta manhã, não pare por nada, não venda a tua salvação por nada. Esta coroa de vida eterna, o Senhor Jesus Cristo falou isso, que pronto, venho. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. E o diabo, ele quer que você perca essa coroa, porque essa coroa, ele não vai poder mais tocar nela, que é a coroa da vida eterna. Ele já está condenado, mas você não. Você ainda tem chance, mas cuidado. Cuidado para não perder a salvação. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Passa como Paulo, que afirmou que já estava partindo, mas estava indo para a glória. E será que você está preparado para quando o Senhor vier com a larinha do glória dizer, filho meu, venham. Já é o tempo da igreja subir. Você possa dizer maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Um fortíssimo abraço. Deus abençoe a tua vida, no nome de Jesus. Mas não esqueça, não esqueça disso. Fuja da confusão, corra para a oração, porque Jesus é a nossa solução. Guarde bem a tua salvação. A tua salvação não tem que ser trocada por nada deste mundo. Deus abençoe. Um grande abraço. Uma ótima semana abençoada para você. Eita glória! Só vitória! Aleluia! Eita glória! Eita glória!